É isso aí galera, Ronaldo Augusto Aventuras na Mata Passando aqui galera no sítio, olha o que eu encontrei aqui Um filhotinho de Ema, ela está com sua mamãe Agora eu achei interessante que tem várias, tem bem umas 50 em Minha Nova Aí eu peguei essa para mostrar para vocês, mas vou soltar ela aqui e mostrar para vocês Ela desse tamanhinho aqui galera, já corre bastante viu Olha só, vamos ver se dá para vocês ver aqui bem de pertinho Olha que coisa linda, um filhotinho de Ema, novinha É isso aí, eu não estou maltratando, a mão está solta Eu não maltrato nem os animais As aves, aqui olha que coisa linda, olha os pezinhos dela Só para mostrar aí a vocês, quando eu soltar aqui vocês vão ver O tamanho da carreira, que essa em Minha vai dar galera É linda não é? É, ela fez até um barulho aqui viu Olha, ela está querendo ir embora, depois da sua mamãe eu vou soltar Vou soltar um pouco quente Agora desse tamanhinho, vocês não tem ideia o que essa em Minha corre viu As outras já são maiorzinhas, correm mais Essa ficou para trás, na hora que eu vi elas aqui Aí eu resolvi mostrar aí a vocês Eu vou soltar para vocês verem Está com muitas em Minha nova aqui No site aqui Olha só, eu vou botar ela no chão para vocês verem Vai, anda Anda com o pessoal, olha só como ela corre galera Olha aí Não tem quem acompanhar em Minha nova Olha aí Está vendo? Vai correndo, seguindo sua mamãe Olha como é linda pessoal Deixa a bichinha ir simbora Só para mostrar aí A vocês Olha galera Coisa linda Agora eu vou soltar a bichinha Para ela ir plantar a sua mamãe Vocês vão ver a carreira que ela vai dar viu É, olha Ela fez até fazer um barulhinho como que eu queria Eu vou soltar ela A mamãe dela saiu para esse lado dali Provavelmente Está ali na grota que Ela é brava viu As outras pequenininhas ficaram para trás Mas eu vou soltar aqui Eu vou colocar ela aqui Vocês vão ver que a carreira é grande Ela está aí Olha Olha galera O tamanho da carreira que ela deu Vai embora Vai para a natureza Foi simbora Ainda vai ali Valeu pessoal Quem gostar aí Se inscreva no canal E deixa aquele like Ronaldo Augusto Aventuras na mata Até a próxima Se é assim o criador nos permitir Pessoal É isso aí Embora para a natureza Eu Não mato animais A gente tem que ser Um pouco Protetor da natureza também A gente acompanha os biólogos Acompanha o biólogo Acompanha o pessoal que cuida Dos animais E sempre fala aí para ninguém Estar matando Show pessoal Valeu Tchau